Eu dizia antes do jogo, ele é feito de carne e osso, como todos nós. Eu estava errado. Muito prazer, sou o presidente dos Estados Unidos. Você não precisa se apresentar, porque todos sabem quem é Pelé. Na cabeça de muito jogador não passa nada no momento de fazer uma jogada. Na cabeça de Pelé passa um longa-metragem. O maior jogador de futebol do mundo foi Di Stefano. Eu me recuso a classificar Pelé como jogador. Ele está acima de tudo. Quando vi o Pelé jogar, fiquei com a sensação de que deveria pendurar as chuteiras. Como se soletra Pelé. D.I.U.S. Cheguei esperando parar um grande homem, mas saí convencido de que tinha sido superado por alguém que não nasceu no mesmo planeta que o resto de nós. Pelé era o único jogador de futebol que superou os limites da lógica. As vezes eu sinto que o futebol foi inventado para este mágico jogador. Vê-lo jogar era como ver a alegria de uma criança combinada com a extraordinária graça de um homem adulto. O momento em que a bola chegou aos pés de Pelé, o futebol se transformou em poesia. O difícil, o extraordinário, não é marcar mil gols como Pelé. É marcar um gol como Pelé. Em alguns países, eles queriam tocá-lo, em alguns queriam beijá-lo. Em outros eles até beijavam o chão no qual ele andava. Fomos juntos para uma cabeçada. Eu era bem mais alto. Quando voltei ao chão, olhei embasbarcado. Pelé ainda estava lá, suspenso no ar, cabeceando a bola. Era como se ele pudesse ficar lá por quanto tempo quisesse. Pelé é um dos poucos que contradizem minha teoria. Em vez de 15 minutos de fama, terá 15 séculos. Pelé é um dos poucos que contradizem minha teoria.